E a letra fala um pouquinho da história, que vocês também vão acompanhar aí no documentário que está sendo feito, né? Então, vou tocar um pedacinho aqui pra vocês. É da linha Caxambu, este cantor do Rio Grande, voz marcante e gestante, uma prece confiante. Redesenhando este mapa, veio mesclar nesses pagos, as alegrias e afagos de sua gente imigrante. Das mãos que semearam a terra, alimentando o seu povo, brotaram um canto novo. De acalentar tantas almas, por partilhar mil sorrisos em versos e melodias, colhe a paz todos os dias. Nos campos férteis das palmas, os Deir aos três tribunais, nunca perdeu a essência. Sempre mostrou competência, muito trabalho e talento pra conduzir seu destino. Foi pontuando a memória, escrevendo sua história ao compasso de seu tempo. Música 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 Na animação de fandangos, de quergos e muitas festas, foi aparando as arestas da riqueza cultural. É traz para o nosso estado, o mais pujante progresso, marcando por seu sucesso, a cultura regional. Música Anda mundos na certeza, que o sonho a gente reparte, que quem abraça a sua arte, conquista seu novo dia. Por dominar com destreza, canto crioulo e alemão, é aclamada em todo o chão. Música 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 Música